Ah, ela não vai vir. Ô, Wanderlei, se alguém chegar e desperguntei pela mãe, tu não descontou, não? É. Ah, olha aqui o motivo, gente. Olha só o Siri, que coisa mágica, menina, que hoje nós vamos chupar a Siri a tarde inteira. Só aquela chupaceira de graçada. Tem até o martelinho pra dar ali, não tem? E a gente chupa, que chupa, que chupa. Na ontem eu fui ir lá almoçar na casa da minha vizinha lá, que é minha comadre, aí ela disse, amanhã eu vou lá na tua casa. Só que fartava. Já ganhamos isso aqui, ó. Isso aqui o Tibero ganhou do Genésio, que é um taquicista lá da cidade. Aí deu pra nós, não tem aquele Siri catalão? Essa aqui é uma gostosura, meu Deus, quero fazer. Agora eu não sei o que eu faço. Não sei se eu faço um repolho refogadinho, não tem com a cebolinha, um chuchu, feijãozinho. Vai ter uma batata, né, pra render as coisas, cenoura. Aí vou começar meu almoço. Tem até uma batata doça ainda aqui que eu ganhei da dona Iracy. E aí vamos comer, coisa gostosa, né, gente? Hum, hum, um Sirizinho ali, tem uma água na boca. Eita, que nós vamos passar o dia chupando aqui em casa. Não, teve uma vez, quando eu vejo o Siri assim, me lembro, né, o Tibero uma vez, eu tava esperando o Vanderlei ou o Claudinei. Tava já, parecia um Baiacu, não tem? Aquela barriga bem grande. Aí ele saiu pra comprar um remédio pra mim. Que remédio que é pra gastura na barriga, que eu tava soltando uns gases. Foi ele na farmácia. Não vinha, não vinha, não vinha, não vinha. Foi num dia, quando eu vi, já era duas e pouca da manhã, veio ele. Eu tava aqui, não tem? E ele vinha vindo lá pela estrada lá. Aí, ele só pegou um balde de Siri, que provavelmente algum amigo dele estepou, emprestou, deu. Ele jogou o Siri tudo no chão, olha. E vinha assim, ó, vamos, vamos, rapaziada. Vamos, vamos, rapaziada. Já tamo quase chegando. Vamos, vamos, rapaziada. Vamos, vamos. Eu disse, ó, Tibero, essas horas, ele assim, ah, nega, tô trazendo o Siri. Dei de lá da venda. Tô trazendo o ex assim, não, porque ele não acha o caminho, por isso que eu demorei. E eu espiei que ele jogou o Siri no chão aqui na frente. Só pra me fazer, olha, acreditar no negócio desse. Ah, para, para, para. Mas eu tô tão feliz, gente. Uma família manezinha com Siri na panela desse catalão. Isso não quer guerra com ninguém. Olha só. Ó, bom domingo pra vocês. Parece que falam, né? Tiki. 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 Tiki.